Não, YouTube. Fala aí, galerinha do YouTube. Pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal. Beleza? Vamos mostrar pra vocês hoje uma gambiarra. Uma gambiarra boa, né? Aquela gambiarra que a gente tem que fazer. É o seguinte, galera, ó. A gente tá posicionando os pilares e aí descobri que a gente errou numa medida aqui bastante, tá? Pra vocês terem uma ideia, a minha caixa de vinho está batendo aqui, ó. Ela tem que estar aqui nessa medida aqui. Então, a daqui pra cá dá mais de 20. Eu tenho que chegar esse ferro aqui, ó, pra cá. Mais ou menos aqui. E esse aqui, mais ou menos aqui, assim. Só pra vocês terem uma ideia, eu tenho que chegar meu pilar pra cá. Aí, vamos lá. Vamos entrar profundo nesse assunto aqui. Porque isso aqui é uma aula. Apesar de um erro meu e eu mostrar pra vocês, eu não tenho problema nenhum com isso. É bom que vocês também vejam que eu não sou intocável. que eu também erro. E a gente pode ter errado por vários motivos, né, Ney? Um dos motivos. A gente trabalhou à noite, cansado. Enchemos isso aqui tudo num dia só. Pode ter acontecido várias coisas. Na hora errou a medida. Pode ter acontecido que bateu um bicho aqui, a gente não viu. A gente mesmo. Não importa. A gente tem que ter uma solução. Existem duas formas de se resolver isso. A primeira maneira, essa daqui que é a mais simples, tá? Virar o aço. Porém, não é só virar o aço. Você tem que virar e fazer o reforço. Então, é isso que eu vou te ensinar como fazer isso da maneira correta. Por quê? A galera, quando quer dar o golpe, o que ela faz? Ela vira, depois ela vira pra cima e acabou. Só que não é o correto, tá? Então, eu não quero ensinar pra vocês uma coisa errada. É... O ideal é que não aconteça isso. Mas, se acontecer, você tem que saber sair dessa. Tá? Lembrando que eu poderia esconder isso aqui de vocês. Vocês não iam nem saber. Só que não é o meu intuito, pessoal. Eu não tô aqui pra ser um falso professor. Ou eu ensino pra vocês tudo e mostro com clareza, ou então é melhor eu não ensinar nada. Vamos lá. Vamos mostrar pra vocês primeiro como é que eu viro isso aqui. Pessoal, só tem isso aqui, ó. Esse aqui vai ter que ficar um pouquinho mais alto do que esse aqui. Tá na virada. Tem que prestar bem atenção nesse detalhe. Pega essa chave aqui, que é a chave de dobrar, ó. Tá vendo que eu vou virar ela um pouquinho mais em cima? Agora você faz isso, ó. Com essa mão aqui, você prende essa chave e com essa outra, você vira. Vira aí. Vai fazer uma forcinha, né? É normal. Prende ele aqui, que assim mais ou menos já tá bom. Tá, e agora vira, ó. Olha a trabalheira que é, ó. Ó. Com isso, ó. Olha o que eu fiz. Pera aí. Isso. Vai. Segura. Segura. Segura, vai. Vou pegar só um pouquinho. Aí, garoto. Segura. Segura. Aí. Bom, pessoal. E aí é o resultado de como ficou pronto. Olha só. Ó. Descer aqui, ó. Olha lá. O que que acontece? A gente pega na dobra e faz uma ancoragem aqui, ó. O aço. Pra ajudar, tá vendo? A gente faz um furo ali. Ó. Com a... O martelete, né? Ó. Ali. E aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente escorou lá, ó. Ó. Então a gente escora essa dobra, tá? Pra ela continuar, ó. E assim, ó. Tá pronto, ó. Agora a gente vai colocar a caixa. Pra vocês verem. Ah, ficou faltando aqui um ponto aqui, ó. Pera aí. Deixa eu dar esse ponto aqui rapidinho. A gente vai colocar aqui agora, ó. Aí, pessoal. Vamos colocar a caixaria. E aí, ó. A gente agora vai trazer... Tá vendo aqui, ó? A gente vai trazer pro lugar que essa aqui, ó. Essa aqui é a marcação que eu quero, tá vendo? Essa marcação aqui que eu fiz. Então, ou seja, a gente trouxe ela pra cá, tá? E aí, ó. Tá vendo? A gente conseguiu cobrir lá. E conseguiu cobrir aqui. Agora vem um outro detalhe. E aí? Eu quero fazer a emenda aqui. O que que eu faço? Agora eu vou... Nessa emenda aqui, eu vou ensinar pra vocês como fazer a emenda com a solda. Por quê? Eu posso agora colocar o aço aqui e tá tudo certo. Mas eu prefiro ensinar pra vocês pra deixar essa aula com a solda porque isso pode acontecer com você na obra também, tá? E aí você tem que saber como sair dessa. Beleza? Tamo junto, pessoal. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário aí pra saber se já aconteceu com você essas experiências. Agora eu vou filmar aqui dentro pra você ver, ó. Pra ficar legal, né? Olha lá. Pra você ver como é que ficou lá dentro, ó. Olha isso. Olha aí, pessoal, ó. Show de bola. Olha lá como é que o concreto passou, ó. Em tudo, ó. Ó. Olha aí, ó. Olha aí que bacana. Tamo junto, hein? Não deixa de se inscrever, não, pessoal. Deixa aquele like aí que esse vídeo merece o like. Não. Não, não. Tchau, mas. na